Eu fui ao pediatra, mas eu tinha uns três meses, né, enfim, a gente fica acabada, né, tá naquela fase de que não dorme, se tá amamentando o tempo inteiro e tudo. E eu cheguei no pediatra, ele virou e falou assim, como é que você tá? Porque ele nem perguntou da minha filha, ela tava ótima e eu tava acabada com a olheira no chão e tal. Criança toda rosada, maravilhosa. O cabelo pra cima. E a mãe com aquele coque. Exato. Aí ele virou e falou assim, calma, você não é a Mulher Maravilha, porque eu sou essa pessoa, eu quero dar conta de tudo, né, da casa, do trabalho, eu quero ser excelente em tudo que eu faço. E aí ele falou essa frase, aquilo caiu assim, tipo, é, acho que eu não sou mesmo. E vem cá, você paga o royalties pra ele? Então, não. Olha, doutor. Doutor Aureliano. Tô brincando. Mas ele ficou muito feliz, emocionado, quando eu contei, quando o livro nasceu e tal. Porque aí eu não tinha um título, na verdade, né, foi junto com as meninas que me ajudaram. E aí eu comecei a falar outras possibilidades. Aí quando eu contei essa história, elas disseram, é o título do seu livro. E foi muito incrível. Então, é uma frase que eu levo como mantra, naquele dia que eu acho que eu vou resolver tudo, eu sei que eu não vou. E aí eu falo, calma, você não é a Mulher Maravilha. Mas você é muito maravilhosa, que eu sempre falo isso no meu talk. Eu gosto. Porque não somos o tempo inteiro. Vai ter aquele dia que você vai conseguir ser excelente em tudo, mas vai ter um dia que vai ser ruim. Vai dar ruim ali.